E hoje vamos para mais uma ideia de lasanha. Como eu falei nos outros vídeos, a gente coloca um pouquinho de óleo para a massa não grudar uma na outra. Eu usei essa massa da Cadore, mas se vocês quiserem usar aquela massa que parece massa de pastel, que é toda lisinha para lasanha, aquela que a gente usou no canelone, vocês podem usar também. Um amigo perguntou isso no primeiro vídeo da lasanha e vocês fiquem à vontade para poder utilizar a massa que vocês quiserem. Então a gente começa, coloquei um pouquinho de molho branco, como sempre, para poder não grudar no fundo. Coloca a massa da lasanha, depois você vem com o peito de peru. Aqui onde eu moro não vende peito de peru já desfiado, mas se você encontrar desfiado, ou quando você comprar e quiser, dá uma cortada em pequenos pedaços que fica mais fácil na hora de você montar sua lasanha. Eu usei aquele requeijão que é bem consistente, que vem na bisnaga, que eu já usei aqui em outros vídeos. E aí é só você intercalando. Coloca sempre um pouquinho de molho branco no meio, para não correr risco da lasanha ficar muito seca. Então você coloca o peito de peru, depois coloca o requeijão. Se você, inclusive, quiser dissolver ele um pouquinho com água na panela e ele ficar mais cremoso, você também pode fazer isso. É uma opção, tá? Então você coloca aí o requeijão. Depois você vem com mais um pouquinho de molho branco, tá? Em cima dessa parte aí que você fez dessa camada de recheio. E vocês podem ver que o molho branco não está tão grosso, tá? Então ele está bem fluido, está bem molinho, para poder facilitar aí na hora do... Depois que a gente colocar ele no forno, ele não vai ficar tão grossão, tá? Então coloca mais massa. Vocês podem perceber aí que sempre tem uma massa, né? Que cozinha mais do que a outra e se despedaça toda. Gente, não desperdiça esses pequenos pedacinhos de massa, tá? Coloca aí mesmo, monta na sua marmita. Ninguém vai perceber isso. E é muito importante que você não desperdice nada, tá? Até porque se você fizer para vender, você precisa de cada material gasto seu, né? Que volte como look para você. Então não é porque despedaçou que você vai jogar fora, tá bom? Então finalizei aí com mussarela. E depois só você tampar, nomear aí a marmita que você está fazendo. Para depois quando você descongelar, você saber o que você está descongelando, tá? Esse foi o vídeo então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, só comentar aqui embaixo que eu respondo para vocês, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder as próximas ideias de face venda ou pouco tempo na cozinha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!